Tecnologia, entretenimento, criatividade e muita diversão. Esse foi o clima na Campus Party, a maior festa mundial da internet, e chegou ao Brasil pela primeira vez após 11 anos de sucesso na Espanha. A Bienal do Ibirapuera em São Paulo recebeu durante uma semana 3.300 participantes de 23 estados brasileiros e de outros 18 países e a visita de quase 100 mil pessoas na área aberta ao público, um verdadeiro passeio pelo futuro. Na abertura do evento, autoridades, patrocinadores e os campuseiros divertiram-se com uma festa especial e terminou com uma inusitada contagem regressiva feita pelo robô Quase e um show de uma autêntica bateria de escola de samba. A importância da maior festa mundial da internet ter vindo para o Brasil também foi celebrada por autoridades e patrocinadores do evento. O ministro da Cultura, Gilberto Gil, além de cantar e dançar junto com o público, falou sobre a importância da Campus Party para o Brasil. O evento promoveu mais de 300 atividades em 10 áreas de conhecimento, tudo acompanhado de perto por cientistas, pesquisadores e representantes uma das maiores marcas mundiais de tecnologia da informação. Também foram destaque os projetos de inclusão digital desenvolvidos pela Prefeitura de São Paulo, pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal, que integrados mostraram a força e a importância da popularização da internet no Brasil. A cobertura da imprensa foi um dos destaques da Campus Party Brasil. Mais de 500 jornalistas foram credenciados no Campus Mídia, espaço especialmente criado para os profissionais de comunicação trabalharem. Começou há poucos minutos no prédio da Bienal o Campus Party. Durante uma semana vai estar todo mundo ligado no computador. É a Campus Party, realizada pela primeira vez no Brasil. São 3 mil apaixonados por computador e tecnologia. Se cria um ambiente de compartilhamento tecnológico. Tem uma certa magia o evento. A Bienal não parou. Durante as 24 horas do dia, todos aproveitaram a fantástica banda de 5 GB e com o espírito de colaboração, compartilharam ideias e conhecimentos. Nos momentos de relax, DJs e BJs fizeram a festa dos campuseiros. A Campus Party reuniu as principais lideranças da internet no Brasil e seus usuários mais talentosos. Todo o potencial criativo dos internautas brasileiros foi transportado da Bienal para o mundo através de um impressionante número de conteúdos que os campuseiros produziram e compartilharam livremente. No Brasil, a Campus Party terminou como começou, em festa. Na hora da despedida, todos já planejavam o retorno na próxima edição do evento. Os campuseiros que foram à Bienal em São Paulo viveram intensamente o lema mundial da Campus Party. A internet não é uma rede de computadores. É uma rede de pessoas. A-B-C-A-N-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N-C-A-N Obrigado.